O portal AgroLink está na 19ª edição da Expo Direto Cotrijal. Eu estou no estante da Bayer, converso com Marcos Cernesco, gerente de vendas regional e vai me falar sobre as duas sojas adaptadas que vocês trouxeram para o Rio Grande do Sul nessa edição da feira. Correto. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. A gente está podendo colocar um pouquinho do que nós estamos trazendo para a Expo Direto em 2018. A Bayer está trazendo duas novidades, dois lançamentos para a Expo Direto Cotrijal nesse ano de 2018. Uma das variedades é marca própria da Bayer, que chama Credence. E a segunda variedade que nós estamos trazendo é uma variedade que os licenciados vão multiplicar e comercializar no mercado gaúcho. Falando um pouquinho sobre Credence. é uma variedade que a Bayer faz, ela faz toda a parte de tratamento, ou seja, ela entrega essa variedade para o produtor, somente o saco já tratado e ele só vai para a lavoura e planta. No caso do licenciamento, esse serviço fica à disposição do próprio licenciado para fazer todo o tratamento e disponibilizar ao produtor. Marcos, aqui no estande da Bayer também vocês trouxeram pesquisadores que conseguem falar sobre soja para os produtores. Como vocês pensaram em trazer esse tipo de esclarecimento para a agricultora que visita a feira e o estande da Bayer? Desde quando nós vimos que realmente algumas doenças e pragas, elas começaram a se tornar muito importantes no mercado gaúcho, a Bayer também tomou a iniciativa de trazer alguns grandes pesquisadores para poder esclarecer um pouco mais sobre o controle, a época de aplicação, a utilização dos melhores produtos nessas lavouras, porque a gente percebeu que, falando um pouco sobre ferrugem, era uma doença que até então se destacou muito fortemente no Rio Grande do Sul, o produtor muito preocupado com isso daqui. Então, baseado nisso daqui, a Bayer fez uma parceria com esses pesquisadores para fazer o quê? Para atender um esclarecimento melhor para o produtor e atender melhor as necessidades deles. Falando de mercado, a Bayer está preparada para um ano positivo, já que as expectativas esse ano melhoraram um pouco? Sim. A gente já viu algumas reações no mercado de soja hoje, quando a gente fala pela regional Passo Fundo, o mercado, a gente já viu algumas reações. Até então, a soja se falava em torno de R$ 65,00, já vimos uma reação para a soja R$ 70,00, R$ 72,00. Alguns fatores motivaram esse aumento desse valor da soja. Um dos fatores é o mercado da Argentina e também os problemas de muita chuva no Centro-Oeste. Então, esses fatores aqui contribuíram para que a soja, para esse ano, para essa época aqui, tivesse uma reação. Sim, estamos enxergando para 2018 um mercado melhor para o produtor, para o cooperado, ou seja, para o mercado agrícola, estamos enxergando sim. Correto, eu conversei com o Marco Cernesco, que é gerente de vendas regional do Rio Grande do Sul. Eu estou no estande da Bayer, na Expo Direto Cotrijal. Aline Merladete, para o portal AgroLink.